Olá, eu estou com o Marco Gama, que é diretor de marketing da rede Travelin, que também é um dos apoiadores e um dos patrocinadores aqui da Federação Paulista de Golf. E hoje, hoje nós temos o papai assumindo aqui novamente com uma grande eleição, com uma grande vitória, que faz com que consagre com mais de 70% dos votos que o Gama venceu. Marco, como é que você está vendo essa vitória do seu pai, que tanta dedicação tem dado ao golfe de São Paulo e ao golfe do Brasil? Olha, realmente eu fico muito orgulhoso pelo trabalho que ele desenvolveu no primeiro mandato, porque eu acompanhei o quanto que ele dedicou do tempo dele, o quanto ele deixou de se dedicar tanto à empresa e a outras oportunidades que ele tinha para dedicar ao golfe, que é um esporte que ele adora, que ele quer ver se desenvolver, ele gosta como jogador e agora está com esse outro lado, de organizador, de presidente da federação. Eu acho que isso tem muito a agregar ao esporte e ele vai se dar muito bem nesse segundo mandato também, vai fazer um ótimo trabalho. Bom, o Manuel Gama, às vezes você reclama, porque ele se dedica tanto à Federação Paulista de Golf, que às vezes deixa de se dedicar um pouco à rede Travelin. Você acaba assumindo tudo, né, Marco? Eu não tenho nada contra, eu assumi uma parte da empresa, mas, poxa, o cara criou a empresa. Não pode ser assim, né, a ajuda dele é ser muito importante. Marco, fala um pouquinho pra gente a grande expansão que a rede Travelin tem em todo o Brasil. Eu acompanho desde o início essa vitória, essa coisa muito bonita que vocês têm feito, não só em São Paulo, porque hoje se expande o Brasil todo, né? Ah, sim, a rede Travelin sempre foi muito conhecida em São Paulo, onde a gente se desenvolveu durante muitos anos. Há mais ou menos uns três anos, criamos uma nova sociedade no Rio de Janeiro e a rede expandiu de 12 unidades para 30 unidades. Então, foi um momento bem significativo, então aprendemos muito com isso, nos estruturamos novamente e agora está na hora de crescer mais um pouco. É o momento certo para isso, o Brasil está em evidência graças aos eventos esportivos, Olimpíadas e Copa. Então, estamos no lugar certo, na hora certa e no ramo certo que é o turismo. Marco, quantas unidades vocês têm hoje em todo o Brasil? 30 unidades. Hoje estamos com 30 hotéis. E como é que está a expansão? Mais é região sudeste, mais nordeste ou é equilibrado? Olha, a gente está, essa semana, estamos indo negociar duas unidades no Nordeste. Está lá na cidade de Recife e, não sei, vamos ver o que acontece. A gente tem muito interesse também para Florianópolis, que é uma praça muito boa. A Paulistada vai toda para lá no verão, né? Opa! Eu sou um deles, adoro lá. Eu sou um deles, adoro lá.